Olá, pessoal, tudo bem? Passando aqui para trazer uma série de novidades para vocês. Acabou de sair a nossa agenda de cursos de março e nós vamos ter cursos com professores super especiais. Teremos o curso Gestor 360 com professor, consultor, especialista em reputação, Dario Menezes, larga experiência em empresas nacionais, multinacionais. E nesse curso a gente vai falar sobre prevenção de crises, um trabalho de fortalecimento da reputação e também falaremos sobre todas as etapas do seu planejamento. Então, se a sua empresa quer trabalhar nesses três pilares, relacionamento, prevenção de crises e fortalecimento da reputação, garanta sua vaga nesse curso da SPM, está no nosso post, o link para você acessar. E se também você for no site da SPM, nos cursos de educação continuada do Rio de Janeiro, você vai encontrar lá o nosso curso Gestor 360. Outro curso que nós vamos ter aqui na nossa agenda de março é o curso Conteúdo de Marca com o professor, especialista em marketing de conteúdo, Leandro Davico. Ele é meu amigo, é da minha turma do mestrado, a gente estuda muito, trabalha muito e tem aí bastante coisa sobre gestão de conteúdo, redes sociais e influenciadores. Então, é um combo, é um curso com várias partes muito complementares, é uma trilha na verdade, então você vai ter aí mais de 30 horas de conteúdo, tudo isso num pacote, é uma formação em conteúdo de marca focado em rede social, influenciadores, estratégias, storytelling, todos os temas que têm interface com a produção de conteúdo para a sua marca, você vai encontrar nesse curso que eu vou ministrar em parceria com o professor Leandro Davico. E também teremos agora, no dia 17 e 19 de fevereiro ainda, mais duas vagas para turmas de métricas e KPIs aqui na Comunicação Integrada e no mês de março nós vamos ter a última turma desse semestre ao vivo de gestão de crise em redes sociais. Então, se você gosta de aprender ao vivo, interagindo e com um grupo onde você vai fazer uma imersão, Então, essas masterclasses que estão com a agenda aberta, elas são as últimas desse semestre, porque por questões de agenda nós não teremos outra edição, então garanta a sua vaga. E na SPM também, nesses cursos em parceria, aproveite e também compareça, porque os cursos são sensacionais e muito focados no mercado. E na SPM também, nesses cursos são sensacionais e muito focados no mercado. E na SPM também, nesses cursos são sensacionais e muito focados no mercado. E na SPM também, nesses cursos são sensacionais e muito focados no mercado. O que é isso?